Bem, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar de aquário marinho, mais especificamente disso aqui, ó. Skim, né? O que esse cara faz dentro de um aquário marinho? A gente vai dar algumas dicas também pra galera que tá iniciando, quer aprender alguns pulos do gato, né? E é claro que eu nunca tô sozinho, né? Ainda mais aqui nessa estrutura que alguns já estão ficando mais acostumados a ver, né? Eu tô aqui na World Trotter. Eu nunca tô sozinho aqui. Hoje eu tô com esse cara aqui, ó. O Eite, que ama gravar vídeo, né, Eite? E aí? E aí, Matheus? Belezinha? Esse cara é curioso, hein, meu? Às vezes eu tô aqui, tô fazendo nada, né? Faço uma pergunta pro Eite. Pronto, Eite. Esse é o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre skim. Que é uma dúvida muito comum, né? Muitas pessoas sabem que um aquário marinho precisa de skim, mas não sabem o que o skim de fato faz dentro do aquário marinho, né, Eite? Isso. E aí, a ideia do vídeo de hoje é mostrar até na prática aqui pra vocês, ó, com aquele skimmer bombadão ali. Skimmer da Wave Reef, é isso? Skimmer da Wave Reef. Irado, o bicho tem até UV, mano. Eu nem sabia que existia skimmer com fruto UV. Fiquei sabendo depois que eu conheci esses skimmers aqui da Wave, né? E vamos lá, vamos cair pra dentro do assunto, né, que o pessoal não quer enrolação não. O pessoal quer que a gente vá direto ao ponto. Vamos lá. Eite, primeiramente, o que que é skimmer? O que que o skimmer faz, né, dentro de um aquário marinho? É, vamos lá. O nome do equipamento, na verdade, é Protein Skimmer, né? Skimmer é desnatador, né? Então, a tradução literal seria um desnatador de proteínas. O que que ele faz? É um equipamento que mistura muito ar e água dentro do corpo dele, tá? E dissolvido na água, você tem muitas substâncias que não tem afinidade com a água. Vamos falar, assim, de uma maneira clara. Água e óleo. Água e óleo não se mistura, né? E numa... guardadas, né, as proporções, dentro da água existem muitas oleolidades, existem muitas proteínas que estão na água, mas que não tem tanta afinidade, assim, com ela. Então, quando você mistura muito ar, né, na água, você força com que essas proteínas, você força com que essas moléculas, elas grudem no ar e sejam removidas por conta do princípio de funcionamento do skimmer. Perfeito. E aí, elas basicamente fazem com que essa sujeira, essa... vamos usar o termo oleosidade, né, ela vá parar aqui dentro do copo, né? Isso, isso. É, o funcionamento ideal, né, do skimmer, olhando pra cá, você vê que ela vai afunilando, né? Então, ela vai forçando as bolhas, né, com essas proteínas aderidas nela, a se acumularem aqui na parte superior do skimmer, tá? Então, como você tá sempre jogando ar, né, você tá sempre jogando bolhas aqui pra cima, você tá forçando com que essa espuma sempre vá subir, subir até chegar nesse ponto em que ela estoura, né, vamos dizer assim, e fique coletadas aqui nesse copo e já não mais em contato com a água e nem mais em decomposição nela. Então, vamos lá. Tudo isso que tá dentro desse copo aqui tava dentro do aquário. Tudo isso tava dentro do aquário. Né, e isso que é acumulado dentro do aquário, quais são os problemas que a gente tem, né, se a gente não tiver um skimmer que remova, né, toda essa, vamos dizer, essa sujeira aí, né? É, são proteínas, né, são moléculas que vão ser decompostas dentro da água e vão se transformar em aminoácidos, uma parte é consumida, né, por alguns corais, por alguns micro habitantes do aquário, mas esse aminoácido, de qualquer forma, vai ser quebrado de novo depois em amônia e aí chegar naquele ciclo do nitrogênio que todo mundo conhece, né, amônia, nitrito, nitrato, que vai se acumular na água até você fazer uma troca de água. Com um skimmer, você antecipa essa cadeia toda e você remove essa proteína antes que ela possa se transformar em aminoácido e em amônia. Ah, legal. Então ela também, de alguma forma, ela ajuda nesse equilíbrio biológico do aquário. Ela foi fundamental, o desenvolvimento desse equipamento, do skimmer, foi fundamental para que a gente conseguisse manter em aquários organismos mais sensíveis com relação à qualidade de água, né, que até então você não conseguia, só com um filtro, só com um samp, né, só com um sistema de filtragem de, entre aspas, água doce, né, normal, né. Porque esse sampeté aqui, se a gente for analisar, ele é bem semelhante a um sampeté de água doce, né, mas de fato aqui nessa parte a gente já tem uma área maior, né, mais voltada para uma área de skimmer mesmo, né. É, o princípio não é muito diferente, né, você tem aqui etapas de filtragem mecânica, biológica e tudo mais, o que você precisa ter? Um compartimento em que você consiga ter, né, manter um skimmer e com um nível de água estável, tá. Essa questão do nível de água também é muito importante, né, no caso da manutenção de um skimmer. O funcionamento do skimmer é fundamental, você ter um nível de água estável, ele não pode estar acima, ele não pode estar abaixo, como aqui, por exemplo, na câmara da bomba, esse nível de água é variável, né, à medida que isso aqui evapora, tudo bem, a gente tem uma caixinha de reposição que vai manter, mas vou dar de exemplo aqui, tá. Eu vou diminuir a potência da bomba e você vai ver rapidamente esse nível de água subir. Já está até subindo. Já está subindo, né. Então, essa oscilação para um skimmer, ela... É péssima, né. É, na verdade péssima, o skimmer não vai funcionar. Eu vou deixar extrapolar e vamos deixar ela passar desse nível aqui subir para você ver o que vai acontecer com o skimmer. Isso tem a ver também com a questão de gerar essas micro bolhas ali dentro do skimmer, né. Isso, a quantidade de bolhas, o tamanho da bolha é influenciado também pelo nível de água. Ó, agora já está afetando aqui, já está subindo o nível do skimmer. Então, você bolou tudo ali dentro, né. O nível de água dentro do skimmer, ele já vai começar a subir e você vai começar a ver saindo bolhas, né. Aqui em cima... Uma quantidade maior de bolhas, né, aqui em cima. É, já limpa, né, uma água, né, uma bolha que não deveria estar dentro do copo já. A espuma está saindo, mas só que ela está escorrendo, né, pelo corpo do skimmer, não vai dar para ver muito bem. Mas ali já tem uma espuminha, ó, que ela está escorrendo pela parte do acrílico, né, ali do skimmer. Isso faz com que o copo fique mais líquido, né, a gente fala, né, você está tirando uma espuma mais aguada, né. Você está tirando mais água do que deveria e poderia ser uma espuma mais seca, né, uma espuma com mais sujeira e menos água. O que acontece também, né, Matheus, vamos falar a verdade, esse skimmer passou no tempo de manutenção, né. Só um pouquinho, né. Mas foi proposital também, para a gente poder gravar o vídeo. Não faz sentido a gente gravar um vídeo para falar de skimmer com o skimmer limpo também. Sim, está funcionando, né. Mas o que acontece é que é um outro exemplo da importância de se ter um equipamento com manutenção em dia, tá, por melhor que ela seja. Por quê? À medida em que a gente falou, né, ela vai empurrando essa sujeira aqui em direção ao pescoço do skimmer, em direção ao copo, Essas bolhas vão estourando aqui nessa região do pescoço e essa sujeira, ela vai se aderindo às paredes do pescoço, tá. Certo. Se você não fizer uma manutenção adequada, essa sujeira, ela cria uma crosta. E o que vai fazer essa crosta? Essa crosta vai fazer com que as bolhas estourem prematuramente. Entendi. Então essa bolha que deveria conseguir chegar até o copo e estourar aqui dentro, ela está estourando lá dentro ainda, por conta da crosta, né. No caso, naquela parte interna lá, né, do copo, vamos mostrar aqui. E aí um dos motivos que ela não está conseguindo, ó, olha ali dentro, porque as crostas, né, estão forçando essa bolha a estourar antes do tempo. Entendi. Tanto que essa parte que vocês estão vendo aqui é transparente, né. É transparente. Pra vocês terem noção da quantidade de sujeira que está ali por dentro, né, do corpo, né, do skimmer. E na tampa aqui também, ó. Então por isso que ela não está chegando até aqui dentro, né. Essa parede interna, ela deveria estar sempre limpa. Você não precisa esgotar isso daqui, o que está aqui dentro, se você ficar aí um mês, né, e não transbordar ela de volta pra dentro, não vai fazer diferença que ela não está mais em contato com a água. Mas essa parede interna do pescoço do skimmer e do copo, né, precisa sempre estar o mais limpo possível, pra que você consiga ter bolhas de qualidade, né. Não, perfeito, cara, perfeito. E aqui, algumas características mais específicas desse skimmer aqui, não é todo skimmer que tem, mas eu achei bem legal. Ele tem uma sonda, né, aqui do outro lado. É, ele tem esse sensor. É um sensor, né. Né, uma boia, vamos dizer assim, que faz com que o quê? Vamos supor que o nível de água, né, suba muito, o skimmer comece a fazer muita espuma e começa a jogar uma água aqui pra dentro. Essa água vai se misturar com essa sujeira e vai voltar pra dentro do aquário. Vai transbordar esse copo. Vai transbordar pra dentro do sistema do aquário, né, que seria catastrófico. Então, pra evitar que isso aconteça, esse skimmer, ele tem esse sensor de nível, que a hora que ela detecta que o nível da água dentro do copo chegou aqui, ela reduz a potência da bomba pra 40%. Aí a bomba, então, trabalhando mais fraca, tá jogando menos ar, menos água pra dentro do skimmer e vai evitar que isso transborde. Muito maneiro, cara. E esse copo avermelhado aqui também é diferente, né, é um UV, um filtro verde. É, ele tem uma lâmpada UV, né, ligado aqui na saída da água, pra você fazer uma esterilização, né, da água, né. Um dos princípios do skimmer também é eliminar bactérias, né. Num sistema aí que a gente chama de ultralow nutrients, né, que é um sistema de baixo nível de nutrientes, mas o skimmer, ele tem um papel fundamental na remoção de bactérias e são bactérias que acabam, né, fazendo o consumo de nitrato e fosfato, né. Entendi. Então, elas incorporam esse nitrato e esse fosfato e você, de fato, remove isso ao se remover essas bactérias. Então, o controle de bactérias é muito importante. A luzinha, né, a luzinha do... É, 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 é. Você vê o reflexo dele, né. Nesse skimmer aqui especificamente, ele tem uma quadra de até quantos litros? 1.200, 1.500 litros de água, tranquilo com ele. E esse UV, ele tem quantos watts? Esse tem 40 watts. 40 watts? Rapaz. É uma lâmpada de HO, né. Mano, eu pensei que você falasse ela 11, 9 watts. Não. 40 watts. Então, é forte o bicho mesmo. É forte. Muito maneiro, cara. Eu tinha comentado contigo que foi a primeira vez, né, que eu vi um skimmer com UV. Eu não sei se existem outros aí no mercado. É, esse foi o primeiro no mercado internacional a ter um ultravioleta embutido, né, no corpo do skimmer. Tem algumas funcionalidades legais, né. Por exemplo, aqui é por onde a bomba tá puxando o ar, né. E normalmente aqui você tem ligado um abafadorzinho, né, porque essa entrada de ar puxa muito o ar e faz muito barulho. Sim. Esse skimmer, ele tem essa entrada de ar embutida aqui no corpo, no pescoço do skimmer. Então, você quase não escuta o barulho dela fazendo, né, puxando esse ar. Então, além de ficar muito silencioso, ele fica também muito discreto, né, ele ocupa menos espaço por não ter, né, um abafador aqui. E ele tem controladora também, né, que eu vi. Vou até levantar aqui, porque eu tive que sentar no chão aqui pra gravar o vídeo. É uma bomba eletrônica, né, então você consegue aumentar. Ou diminuir a potência do skimmer. Tem o modo alimentação também, né, pra você suspender o funcionamento da bomba, né, durante o período de alimentação. Por quê? Tá? Porque você pode ativar o modo alimentação da sua bomba de recalque, porque você não quer fazer com que o alimento vá pro seu filtro. Você quer que esse alimento fique pros habitantes do aquário, né. Principalmente em aquários com corais, onde você tá dosando, né, algum tipo de alimento líquido, né, pros organismos filtrantes. Então você põe o modo alimentação na sua bomba de recalque. Só que o que vai acontecer? O nível do seu sample vai subir. E desregular o skimmer. Ah, entendi. Entendeu? Então pra que isso não aconteça, você também tem o modo alimentação... No skimmer. No skimmer que vai suspender, né, pelo tempo em que essa bomba precisar ficar desligada. E aí ela tem um recurso legal também, que é relacionado ao mesmo tema, tá? Vamos supor que acabou a energia, tá? Acabou a energia do aquário. Então o nível, a bomba de recalque vai parar, o nível do sample vai subir, né, e vai desregular o skimmer. Sim. Na teoria, né. Então o que que acontece? Quando a energia recuperar, ele tem um timer aqui, ele vai dar 5 minutos pra dar tempo do recalque, nivelar o sample antes da bomba do skimmer mandar água pra dentro do skimmer. Então daqui 5 minutos, quando o skimmer ligar, teoricamente o sample já retomou o seu nível normal de funcionamento. Sim. E de fato ali, ó, o skimmer ainda tá desligado. Rapaz, é diferente esse skimmer aqui, hein, sendo ele voltar aqui, o wait deu uma adiantada ali no processo, né. Mas agora eu tenho a dúvida, a dúvida de milhões aqui, hein, gente. Posso usar um skimmer no meu aquário de água doce? Pode. Vamos ser claro. Só que ali não vai ter a mesma função que no aquário marinho. Ela vai ajudar muito a oxigênio na água. Existem sistemas de skimmer pra água doce. O que que acontece é que a água doce, ela não faz espuma com a mesma facilidade que a água salgada, né. Você é do rio, você vai lá pra qualquer praia no Rio de Janeiro, qualquer ondinha de meio metro de altura, a hora que ela bate na água, ela faz espuma, né. É uma espuma branca, não é uma espuma suja, né. Mas simplesmente é uma espuma por conta da própria natureza da água salgada. Enquanto que numa água doce, você vai pegar uma corredeira, você vai pegar uma cachoeira, e você não vai ver essa espuma se formando. Você tem formação de espuma em água doce quando você tem um nível de proteína, um nível de sujeira muito alto, né. Então você, a gente tá aqui em São Paulo, você vai sair aqui numa cidade vizinha, onde tem o Rio Tietê desaguando, você vai ver espuma se formando em blocos, né. Por quê? Tá se formando a espuma em água doce, mas porque o nível de conteúdo orgânico nessa água tá muito alto, tá. Então em água doce, pra um skimmer funcionar, o nível de poluente já precisa estar muito alto, que em aquário é muito difícil de você ter, né. Em água salgada, não. Em água salgada, como ela é muito sensível, mesmo numa água muito limpa, ela tá formando espuma, você consegue fazer a remoção dessas proteínas, mesmo em níveis muito baixos. Perfeito. Era uma dúvida de muitos seguidores aqui do canal, não só do meu canal exclusivamente, né. Cara, eu chego em loja de aquarismo, eu ouço algumas perguntas que, assim, pra quem já é um pouco mais avançado aí no aquarismo. Chega a ser um pouco engraçado, mas ao mesmo tempo a gente não é o cara que eu já tive essa dúvida. É, o que que acontece é que vira, né, uma regra, né. Ah, aquário marinho precisa ter skimmer. O que acontece é que o skimmer, como eu falei, ele possibilitou você ter, né, um nível de qualidade de água muito boa, a ponto de se manter alguns organismos que são muito sensíveis à qualidade de água. né, um ambiente marinho é um ambiente muito estável, né. Mas você vai ter, aqui mesmo, né, um aquário fish only, né, você só tem praticamente peixe, tem um outro coral, mas que não é tão sensível assim à qualidade de água, daria muito bem pra tocar esse aquário sem um skimmer, só fazendo troca de água, como a gente faz na água doce, né. Agora, se eu vou ter um aquário com corais mais sensíveis, né, com organismos filtrantes, aí você precisa se preocupar mais com a qualidade de água, e aí pra isso o skimmer é fundamental, né, só com um perlon, né, que a gente usa na água doce, você, mecanicamente, você remove aquela sujeira, só que aquela sujeira continua em contato com a água, então ela continua se decompondo, ela continua gerando, né, poluentes na água. Então, perfeito. Cara, eu acho que deu pra escalaria ser muitas dúvidas, até dúvidas que eu mesmo tinha aqui, né, tanto que, de fato, quando eu pedi pra fazer um vídeo de skimmer, né, é claro que eu já sabia as funções principais de um skimmer, mas eu mesmo tinha várias dúvidas, né, sobre o skimmer de proteína. Sabe uma coisa que a gente não falou? A gente tava vendo ali, viu a sonda, viu o V, a gente não falou o nome desse skimmer especificamente aqui, né, que a gente tá aqui na Trotter, né, e vocês importam esse skimmer aqui especificamente que a gente usou como exemplo no vídeo. Qual o nome desse skimmer? É, a marca é Wave Heaf, né, esse skimmer é da série K7. K7. É, que é hoje, dentro da linha da Wave Heaf, o top de linha. Legal. E quem sabe eu levo, é um K1 aquele ali, no cantinho? Aquele é um K1. Quem sabe eu instalo um K1 lá no meu naninho, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos sim. Eite, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso canal Monster Aqua Brasil. E, cara, o Eite, quando eu chego aqui ele já sabe, lá vem ele, lá vem esse chato do caramba aí pra gravar vídeo. Contando a câmera na minha cara, né? Pra me obrigar a falar aqui no vídeo. Mas, Eite, não tem jeito, eu tenho que te perturbar. Você manja muito de aquário, mano, não tem jeito. Você estuda, tem que passar esse conhecimento pros outros também, velho. O importante é isso, né? Tamo junto, Eite. Valeu, Matheus. Em breve eu tô de volta gravando mais vídeo aqui com vocês.